Música Campeão Pan-Americano, campeão brasileiro, campeão WGP que é o maior evento de kickboxing da América Latina. Esse é Alex Pereira, paulista coleciona títulos. É, e o Alex descobriu que era bom assim de luta através de um outro esporte, o futebol. Foi nos campos que ele descobriu que era fera no ringue. Fui convidado para disputar uma partida de futebol entre amigos. Aí eu sempre fui ruim de bola. Cheguei lá, fiquei marcando um cara, um cara grande, um cara mais forte do que eu. Ah, você vai marcar ele ali Alex, porque você é maior, você é do tamanho dele. Fui lá, sempre quebrando o cara. Ia chegar para tomar bola, quebrava o cara. O cara perdeu a cabeça e veio para cima de mim. Aí a gente saiu na mão, o pessoal viu que eu tinha um talento para lutar mesmo. Ele falou, esquece futebol, vai procurar uma academia. Há seis anos praticando kickboxing e com o corte de cabelo estiloso, hoje está mais tranquilo, disciplinado. Tanto que veio a Teresina para uma troca de experiência com lutadores e alunos do curso de educação física. A intenção principal é fomentar o esporte, que é o nosso foco principal. E trazendo um atleta como o Alex aqui para a Teresina, ou para o Piauí, a gente está buscando melhorar o nível técnico dos nossos atletas. Alex é um atleta de ponta a nível internacional e isso como experiência é muito válido. A mulherada vem aderindo ao esporte. Na área feminina é um esporte até novo, mas já tem algumas adeptas. Eu vim aqui hoje mais como experiência para me conhecer, saber, porque eu preciso também, né? Como eu sou estudante de educação física, eu estou terminando, eu preciso adquirir novas experiências com novos esportes. Boa parte das nossas treineiras são mulheres, por incrível que pareça. Os meninos estão perdendo um pouquinho, né? Mas a gente tem as nossas equipes em separado, que são as do rendimento, e essas equipes é que treinam para a competição. Mas as meninas estão aderindo muito a essa modalidade, estão gostando bastante. O kickboxing é uma luta, e como qualquer outra modalidade esportiva, existem regras. A segra é respeitar o adversário e sair na mão mesmo. A regra é bater, é bater para levar melhor.